Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Fala aí, galera! Beleza? Vamos resolver algumas questões sobre dinâmica de populações? Show de bola! Trabalhar firme para desenvolver a sua biologia. Vamos nessa! Na primeira questão, lembrando que o material está aqui na descrição do vídeo, é só clicar no link e pegar esse material para você. Show! Para a gente acompanhar junto. Ele diz assim, na primeira questão, entre os fatores que determinam a diminuição da densidade populacional, podemos citar. Diminuir a densidade populacional é diminuir a quantidade de indivíduos naquele ambiente. Lembre-se, quando a gente fala de reduzir essa população, o principal ponto que a gente tem que saber são os fatores de resistência do meio. E são aqueles fatores que contribuem negativamente para o crescimento da população, ou que impedem o crescimento da população. Beleza? E ele diz, mortalidade. Mortalidade, contribui para o não crescimento da população? Sim. Longevidade? Não. A longevidade não. A longevidade, quanto mais o indivíduo vive, melhor para ele. Outra, imigração e emigração. Imigrar é sair, emigrar é chegar. A imigração não contribui para o aumento da população, e sim para a diminuição. Então, perfeito. A imigração, sim, mas a emigração chegar não contribui. Mortalidade, sim ou não? Sim, porque se morrem mais indivíduos, diminui a população. E imigrar, sair também diminui. Então, entende que seria aí a resposta, a letra C para a gente? Top. Tranquilo. Na letra D, fala de natalidade. A taxa de natalidade aumenta a densidade populacional. Enquanto que na letra E, emigração e mortalidade, não. A emigração chegar a indivíduos não contribui. Então, resposta, letra C. Show. Na questão 2, diz assim, para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e, é o número de indivíduos, em um determinado espaço. Então, grave isso, densidade, é a quantidade de indivíduos pelo espaço em que ele é encontrado. Então, na letra A já matamos logo essa opção aí, que é o espaço que ele ocupa, obviamente. Se eu tiver o número de indivíduos aumentando e o espaço proporcionalmente, a gente não vai ter um aumento na densidade. Beleza? Tranquilo. Ou, se eu tiver o aumento do espaço e o número de indivíduos fixos, eu diminuo essa densidade. Pensa, por exemplo, numa solução. Se eu tenho lá um copo de leite com uma colher de Nescau, pensando que o Nescau são os indivíduos, a população, no copo de leite tem uma certa concentração, uma certa densidade. Se eu boto duas colheres, entende que no mesmo copo vai ficar mais denso, o mesmo copo de leite, né? Mais denso, mais concentrado. Pensa nessa forma aí. A taxa de mortalidade, não. Taxa de natalidade, também não. O número de indivíduos que migram, também não. E o número de indivíduos de uma população de uma mesma região, não. Então, seria de fato o espaço. Beleza? A questão 3 diz assim, em uma população, a relação entre o número de indivíduos e o número de unidade de espaço por eles ocupada, indica a sua, acabamos de fazer um assim. Galera, eu gosto de comentar sobre as proeficiências do Enem. Essas três primeiras questões, proeficiência 2, é você entender a aplicação, entender o conceito, entender o conceito. Então, nesse caso aqui, a gente trabalharia a densidade, que é o número de indivíduos, pelo espaço. Agora, olha essa questão 4. A questão 4, ela mostra essa curva de crescimento. Você deve lembrar que isso aqui é a curva de crescimento exponencial, né? O que a gente chama de potencial biótico, que é aquela curva que representa o crescimento de uma população se ele não tivesse fatores de resistência no meio, se tudo estivesse favorável para o seu crescimento. Só que, na realidade, não é assim, né? Você sabe. Isso aqui é uma curva utópica. Agora, o pontilhado representaria pra gente aí, de fato, o crescimento de uma população real, né? Real. Foi ou não? Onde a gente encontra os fatores de resistência do meio. Bilbil, mas o que são esses fatores de resistência do meio? Anote aí. Fatores de resistência do meio são todos os fatores que dificultam, que diminuem o crescimento da população, que impedem esse crescimento exponencial aqui, ó. Beleza? Predador, praga, espaço, recurso, tudo isso, competições, tudo isso diminui o crescimento de uma população. Beleza? Então, diz aqui, ó. A curva PC do gráfico representa o potencial de crescimento de uma população animal, enquanto que CC representa o seu crescimento num certo ambiente. R representa a resistência do meio. Letra A. Qual o significado biológico do valor de A? A tá aqui, ó. Olha ele aqui no cantinho. Esse A aqui representa o número máximo de indivíduos que o ambiente consegue suportar. É o que a gente chama de capacidade-suporte. Beleza? Capacidade-suporte representa o número máximo de indivíduos que o ambiente comporta. Letra B. Dê exemplo de dois fatores que possam constituir a resistência do meio. Falamos alguns, né? Predador, parasita, espaço, recurso, competição. Temos vários aí. Só você escolher. Beleza, galera? Tranquilo? Questão linda. Aí a gente trabalharia pro eficiência 3. Saber o que é e aplicar isso. Beleza? Embora fosse uma questão discursiva. Letra 5. Diz assim, ó. É no crepúsculo ou à noite que eles atacam. Ou melhor, elas. O pernilongo macho vive principalmente de néctar ou seivas vegetais, que a gente chama de frutífagos. Beleza? Mas a fêmea precisa de um complemento de proteínas em sua dieta para a produção de ovos. Isso é extremamente importante. Pense que a fêmea é a produtora dos novos indivíduos. E produzir novos indivíduos consiste também na produção de proteínas. Então, eu preciso de um complexo proteico muito mais rico, vamos dizer assim, né? E aí elas obtêm utilizando nosso sangue. Por isso, para isso, o sangue dos mamíferos, inclusive o homem, ou de aves e até de anfíbios, é uma fonte ideal. E então, as fêmeas atacam como vampiras. Nesse contexto, apesar de serem da mesma espécie e possuir, é possível afirmar que macho e fêmea de pernilongo ocupam diferentes. Lembre daquele conceito maravilhoso de nicho ecológico. O que é nicho ecológico? São os hábitos, são os costumes, é a atividade que o indivíduo desempenha no ambiente. Observe que, embora da mesma espécie, eles têm comportamentos alimentares diferentes. Então, a gente pode dizer, sim, que eles têm hábitos diferentes ou nichos ecológicos diferentes. Deu para entender a parada? Isso é extremamente importante. Já caiu em outras questões, mais ou menos assim. Alguns insetos, alguns invertebrados, eles se desenvolvem com fases diferentes. Fase de lave, fase de pulpa, fase adulta. E cada uma dessas fases, ele descrevia lá na questão, cada uma dessas fases se alimentava de um recurso diferente. A pergunta era, qual era a vantagem disso? A vantagem é não haver competição entre esses indivíduos. Para para pensar, se ele tem fases diferentes e cada fase comendo algo diferente ou se alimentando de uma fonte diferente, é óbvio que eu não vou ter uma disputa por aqueles recursos. Deu para entender a parada? Então, isso melhora para a espécie. Cada fase que ela tem, tem um nicho diferente, tem um hábito diferente, diminui a competição intraespecífica. Beleza? Então, questão 5, a gente teria aí nicho ecológico. Leia com atenção na questão 6. Leia com atenção as proposições abaixo. 1. Potencial biótico é a capacidade potencial que tem uma população de aumentar numericamente em condições a ambientes favoráveis. É ou não é? Potencial biótico é a capacidade que o indivíduo tem, aquela espécie tem, de crescer se tudo for favorável. É o que ele está dizendo aqui, numericamente em condições ambientais favoráveis. O que quer dizer isso? Sem predador, sem parasita, com recurso ilimitado, espaço limitado. Deu para entender a parada? Tranquilo? Óbvio, condições ideais aí, né? 2. Os fatores chamados de resistência do ambiente ou resistência do meio impedem a população de crescerem de acordo com o seu potencial biótico. Sim, é a carência, é a ausência dos fatores de resistência do meio que permite que elas cresçam com o potencial biótico. A presença desses fatores de resistência dificultam esse crescimento assim. Então, verdadeiro. A densidade da população independe da taxa de nascimento e de morte? Assim como as taxas de emigração e imigração? Não. Depende, sim. Se nascem mais indivíduos, fica mais denso. Se morrem mais, fica menos denso. Se saem muitos indivíduos, fica menos denso. Se chegam muitos indivíduos, fica mais denso. Beleza? Questão 7. Diz assim, ó. Considere o gráfico abaixo que representa o crescimento de uma população. Em qual dos períodos considerados a resistência do meio torna-se igual ao potencial biótico? Aonde seria? Entende que aqui ela vem crescendo, 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 crescendo. Quando chega aqui, ó. Opa! Quer dizer que ele tem agora toda a resistência, né? Ó, aquela população resistiu, cresceu até aquele ponto. A partir dali, ela não cresce mais. Então, seria aqui na letra E. Ó a curvinha aqui. Esse é o detalhe, ó. Beleza? É essa curvinha aqui. Trota que ele tá crescendo e parou. Estabilizou. Beleza? Então, a gente vai ter aí resposta letra E. Olha essa questão 8. Muito próxima daquela que a gente já fez. Só que agora, uma questão objetiva. No gráfico ilustra-se o crescimento populacional de uma espécie de bactérias em duas situações diferentes. Para pra pensar. Situação A, sem fatores de resistência do meio. Nem li ainda a questão. Nem sei se vai tratar isso. E na B, com fatores de resistência do meio. Perfeito? Obviamente. A diferença observada na taxa de crescimento pode ser justificada, pode ser justificada, letra A, pela superioridade genética da população A. B, pela interferência de diferentes fatores sobre a população B, pode ser ou não? Na A não tá sobrepondo nada, não tá interferindo nada. Mas na B a gente consegue entender isso. Na letra C diz assim, pelo envelhecimento da população B. Na letra D, por erro da avaliação biológica. É, o cara que avaliou que errou. Lógico que não. Aceitava ter certo nível? Não. Letra E, por tratamento alimentar diferenciado da população A. Também não. O problema é que na A não tem os fatores de resistência do meio. Enquanto que em B tem os fatores de resistência do meio. Beleza? Questão 9 diz assim, ó. N igual a taxa de natalidade, M taxa de mortalidade, E de imigração e I de imigração. Muito bem. Nas populações que estão em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é o seguinte. Se nascer muito indivíduo, a população fica com maior densidade. Mas se nasceu muito e saiu muito, estabilizou. Da mesma forma, se morrer muito, diminui a população, a densidade. Mas se chegar muita gente, mantém constante. Deu me entender? Nasceram 10 e saiu 10, constante. Morreram 10, mas chegou 10, constante. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a taxa de natalidade mais a imigração, a saída, vai ser igual a o quê? A mortalidade mais a emigração. Então, a gente vai ter aqui, N mais I é necessariamente igual. Quando a gente fala igual, diz que está constante ali, mas entende que pode nascer mais e chegar um pouquinho menos, ou sair um pouquinho menos. Quando ele fala de equilíbrio dinâmico, quer dizer que ela está aqui. Opa, ora uma passa, ora outra passa, ora outra passa. Deu para entender a parada? Então, na letra A diz que é necessariamente igual. Não é. No caso, na letra B diz, natalidade mais emigração é superior. Se é superior, não está em equilíbrio. Na letra C diz, natalidade mais emigração é sempre igual. Igual não é dinâmico. Na letra D, N mais I, natalidade mais imigração, ora é pouco maior do que mortalidade e emigração, ora é pouco menor. Isso, ela está aqui, dinâmico. É ou não é? Show. Então, resposta letra D. Na questão 10 diz assim, concebe os seguintes itens, clima, competição, predatismo e parasitismo. Podem regular o tamanho da população. Qual desses seriam fatores de resistência do meio? Entenda, internalize isso na sua cabecinha. Beleza? Qual desses seriam fatores de interferência no meio? Clima, pode ser? Competição, com certeza. Predatismo, com certeza. Parasitismo, com certeza. Existe a opção 2, 3 e 4. Perfeito. Bilbil, o clima não seria, não? Eu posso dizer, sim, que o clima é um fator abiótico que pode ou não contribuir com o aumento da população. Para para pensar. Regiões muito frias, favorece ou dificulta o crescimento da população? Para a maioria das espécies, dificulta. Como ele não me disse qual é a espécie, o mais correto seria a gente dizer o quê? Letra D. Que eu consigo concluir de fato. Mas se você quiser marcar a letra E, em vista desse pensamento que a gente discutiu, pode ser sim. Mas o gabarito seria a letra D, porque ele não diz na questão que espécie é. Beleza? Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima. Tchau, 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 tchau.